Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, se você quer aprender a fazer baby hair, fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Eu vou ensinar o passo a passo certinho pra você não dizer... Se você não aprender, eu não sei o que é que acontece com você. Entendeu? Então você vai aprender a fazer baby hair hoje, assistindo esse vídeo. Então fica aqui comigo. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e me segue lá no meu Instagram, tá bom? E aí eu vou ensinar como eu faço meu baby hair no cabelo solto ou então também serve pra cabelo preso também. Enfim, você vai aprender a técnica que eu faço e aí eu acredito que você vai aprender também a fazer, tá bom? Antes de começar o vídeo, gente, eu queria dizer pra vocês que eu tive que arquivar todos os meus vídeos aqui do canal. Então se você é novo aqui, eu já ensinei como que eu corto meu baby hair. Ele não é, tipo, só meu, entendeu? Não só tinha, eu cortei. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo ensinando de novo porque eu tive que arquivar. Por quê? Porque a música da minha vinheta tava com direitos autorais e aí, tipo, tava prejudicando o canal. E graças à minha amiga, Ana Lu, ela me ajudou e ela disse que quando eu começasse a ganhar, eu não ia ganhar por esses vídeos. Então eu preferi arquivar todos os vídeos e começar a produzir novos vídeos. E aí, se vocês quiserem, eu posso refazer alguns, não sei. Enfim, espero que vocês me entendam, tá? E é isso, gente, só isso que eu tinha pra falar. Por isso que eu arquivei todos os vídeos aqui. E é isso, já vai um dica pra você. Quando você for fazer sua vinheta, veja se a música não tem direitos autorais, tá bom? Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Eu começo separando os meus baby hair, né? Então você separar os seus baby hair. E aí eu vou prender meu cabelo aqui, assim, atrás, sabe? Pra ele não me atrapalhar. Então deixa eu ir buscar uma xuxa, já volto. Já peguei aqui a xuxa, ó. Peguei uma xuxa, o que é que você vai precisar? De uma gelatina ou um creme de pentear. Eu prefiro gelatina porque creme dá caspa. Então se você passar aqui na raiz, talvez dê caspa, então eu não aconselho você a passar. De um pente, eu acho que ele é essencial pra você fazer, tipo, um chadinho, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. E uma escova de dente pra você ajeitar. Se você não tiver escova, tudo bem, faz só com pente, tá tudo ok, tá bom? Eu vou começar prendendo meu cabelo aqui atrás. Gente, caso eu fique olhando pra lá, é porque tem um espelho, tá bom? Aí eu vou começar a separar aonde eu sei que eu tenho baby hair, ó. Aqui na frente eu tenho, tá vendo? Aí eu já separo essa parte aqui. Tá vendo? Eu vou separando aonde eu sei que eu tenho baby hair. Ó, desse lado aqui eu tenho bastante também, tá vendo? Quando eu vi que eu separei o suficiente pra eu fazer meu baby hair, eu venho com a gelatina e vou aplicar em todos os cabelinhos, tá bom? Pronto, gente. Já apliquei em todos os cabelinhos, os baby hair. Daí eu venho com o pente fino e aí eu vou pentear, né? Ó, aí o que você vai fazer? Você vai pegar aonde, tipo, o tamanho que você quer seu baby hair. Se você quiser menorzinho, você vai fazendo pequenininho. Eu gosto mais do meu grandinho, então eu pego aqui, ó, mais ou menos uns dois dedos, tá vendo? Você pega, aí você vai passar assim bem reto. Ó, tá vendo? Passei, aí eu seguro aqui. Aí eu vou pôr aqui pra trás da orelha. Por quê? Porque meu cabelo vai estar solto, então eu coloco pra trás da orelha. Se você tiver com um coque ou com um penteado que dê pra você colocar assim pro penteado, você coloca, entendeu? Por exemplo, quando eu tô com um coque, eu coloco ele assim pra cima, entendeu? Mas como eu tô com o meu cabelo solto, eu vou colocar pra trás da orelha, tá vendo? E ele super segura. Daí agora eu vou desenhar o meu baby hair, gente, fazer do jeito que eu quero. Daí, gente, quando eu fiz, eu pego um pouco de gelatina e eu vou passar nessa ponta pra ela segurar aqui atrás, entendeu? Ó, tá vendo? Fiz o baby hair. Ó como ficou, ficou legal. Bom, gente, vamos pro segundo, ó. Você vai fazer a mesma coisa. Passa o pente. Eu gosto de deixar só três negocinhos aqui, tipo, três montinhos. Se você gostar demais, aí você faz menorzinho, tá bom, gente? Ó, aí eu venho aqui, ó. Faço a mesma coisa, tá vendo? Aí eu ponho pra trás da orelha. Aí eu vou e desenho. Tá vendo? Ó, pronto, gente, ó. Não tem segredo. Aí esse daqui já tá pra trás da orelha, né? Mas é só você... Eu gosto de deixar esse tiquinho aqui, tá vendo? Ó, esse tiquinho aqui eu gosto de deixar aqui, que eu vou fazer outra coisa. Pronto, gente. Daí agora, esse daqui eu gosto de fazer outra coisa, ó. Você passa mais um pouquinho de gelatina. Daí o que você faz? Você vai vir aqui, ó. Penteia. Daí você meio que faz uma voltinha aqui, tá vendo? Aí você vai pegar essa ponta aqui, ó. Calma aí. Ó. Aí você vai meio que ajeitando ela pra ela formar um círculo, sabe? Calma aí, vai ficar. Calma que vai ficar. Ó. Ficou, tá vendo? E pronto. Só faço isso. Daí agora eu venho com a escova de dente. Pra dar uma juntada a mais, sabe? E aí eu faço isso. Não dá muita diferença com a escova, gente. Porque o pente, ele por si só, já faz todo o trabalho, né? A escova é mais um acabamento. E aí eu faço esse acabamento. Pronto, gente. Agora esse daqui, ó. Eu acho que você deve fazer ele, assim, pro lado que você não vai jogar. Exemplo. Essa pontinha aqui vai ficar escondida aqui, no lado que eu vou jogar o cabelo. Vai ficar coberto com o cabelo. Mas eu gosto de mesmo assim fazer o baby hair. Mas esse lado aqui vai ficar escondido. Então vai mostrar só essa parte aqui, entendeu? Então, o que eu te aconselho? A você fazer... Um exemplo. Se você vai jogar seu cabelo pra esse lado, você faz um negocinho pra esse lado. Se você vai deixar seu cabelo jogar pra esse lado, você faz um negocinho pra esse lado. Ou então você corta até que fique no topo, entendeu? Pra fazer. Você que sabe. Como eu jogo meu cabelo pra esse lado, aí eu vou fazer com a pontinha pra esse lado, entendeu? Espero que vocês estejam entendendo, gente. É que eu sou péssima pra explicar. Eu vou passar mais um pouquinho de gelatina, porque já meio que saiu, né? Tipo, já tá meia dura. Ó, aí eu venho aqui, ó. E eu vou desenhando. Primeiro eu vou penteando, né? Aí depois eu vou meio que desenhando, tá vendo? Aí eu pego e tchan. Tá vendo? Põe pra cima. Aí eu vou desenhando agora, ó. Do jeito que eu quero. Tá vendo? E pronto. Daí agora eu venho com a escova. Um pouquinho de gelatina. Porque aqui é essencial, né? Nessa parte aqui da frente. Porque ela deixa bem juntinho. Tá vendo? Ó. Pronto, gente. Só isso. Somente isso. Aí agora eu vou fazer esse lado aqui, rapidez aqui. E eu volto aqui pra vocês, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto, gente. Ó, já fiz, ó. Ó como ficou, tá vendo, ó? Eu espero que você tenha aprendido. Agora eu vou soltar aqui o cabelo. Ó, gente. Ficou assim, tá vendo? Ficou super bonitinho. Eu acho lindo. Eu não fiz os meus melhores. Acho que é porque eu tô gravando, né? Porque quem me acompanha no Instagram sabe os baby hair que eu faço. E esse não foi um dos melhores, não. Mas enfim, gente. Eu ensinei a técnica. Ensinei como eu faço. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. E agora eu fiquei com um pouquinho de close, tá? Porque eu mereço. E agora eu vou soltar 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 porque eu mereço.